Vamos continuar com uma proposta que Lacan fez, que pode parecer bem louca. Primeira vez que eu ouvi isso, eu não entendi nada. Ele fala, ele tem essa fala, em francês, la femme n'existe pas, a mulher n'existe. O que é isso? A mulher n'existe. A gente vai tentar ver hoje, a partir dessa proposta que pode parecer ridícula de Lacan, a mulher n'existe, é claro que tem mulheres que existem. A gente vai ver, a partir dessa questão, como a gente pode entrar nessa questão, o que é um homem, o que é uma mulher. A mulher n'existe. O que é isso? As mulheres existem. Elas são bem reais. Reais. Freud, para pensar essa questão, homem-mulher, ele vai construir um objeto conceptual. Um objeto conceptual, que não é um objeto que existe necessariamente na natureza, que existe de verdade. É um objeto conceptual. Um objeto que se torna uma ferramenta para construir, elaborar um pensamento, para entender uma coisa. Ele vai construir uma noção conceptual, que ele vai nomear Ophalos. O que é isso, Ophalos? A gente vai ver. Phalos, em grego. Você sabe disso. Phalos, em grego, significa, na verdade, o pênis, o sexo masculino, que está numa ereção. Se diz assim, éreção. O que é esse objeto conceptual de Freud? A gente vai trabalhar isso na próxima sessão. Mas, rapidamente, o organo sexual em ereção, que representa, na cultura grega, a questão da fecundidade, da força, do poder, da puissance, da força. Então, Freud, ele vai colocar, sem entrar nos detalhes, ele vai pegar essa palavra para falar dessa união entre uma dimensão sexual e a questão da força, do poder. Ok? Então, ele vai criar essa ferramenta conceptual. E, para dizer as coisas bem rapidamente, ele vai dizer, bom, é simples. É simples. Tem as pessoas que vão ter Ophalos, e as pessoas que não vão ter Ophalos. Bom, fácil. Tem um tipo de ser humano que tem, e tem um tipo de ser humano que não tem. E ele vai desenvolver a prática dele, é um resumo de resumo, mas, bom, para colocar um pouco as ideias assim, ele vai dizer que o desejo feminino tem a ver com a vontade de ter essa coisa que essa mulher não tem. o que vai movimentar o desejo da mulher é de conseguir conquistar, de ganhar essa coisa que ela não tem. Sim. com as nossas orelhas do século 21, isso pode parecer um pouco machista, tatati, tatatá, tototó, ok, Freud, ele é um homem do século 19, ele faleceu em 39, mas ele é um homem do século 19, ele está fazendo com os recursos dele. É muito simples sempre de ter um julgamento a partir da nossa civilização sobre pessoas de outros lugares ou de outras épocas. Nessa época, foi já uma revolução, foi uma coisa uau, espectacular. Eu falei disso uma vez, você vai na Bíblia, sabe? A Bíblia, a Bíblia, no início da Bíblia, Eva nasceu da costa do homem. Com o olhar de hoje, as pessoas vão dizer que isso é muito machista, a mulher vem da costa do homem, o que é isso? Mas nessa época, é incrível o passo, a progressão dessa proposta revolucionária. Porque isso significa, se a mulher vem da costa do homem, isso significa que ela é da mesma natureza que o homem. Entendeu? Mas nessa época, não foi uma coisa clara isso. Na Europa, até o século 17, a mulher não tem uma alma. Para a igreja católica, a mulher não tem uma alma. Isso significa que ela não tem a mesma natureza para Deus que é o homem. Mas já na Bíblia, um texto antiguíssimo dos judaicos, no início, a mulher é da mesma natureza, ela é, ok, uma deducção, uma produção do homem, ok, ok, mas ela é da mesma natureza. Isso é uma coisa totalmente subversiva na época. Claro, com os olhos de hoje, que isso? Bom, então, para fazer um resumo de resumo de resumo o Freud vai me perdoar se ele está escutando a gente. Ele vai dizer, ok, Benoît, sem problema, você pode fazer isso um resumo de resumo de resumo de 50 anos de trabalho que eu fiz. Você pode fazer um resumo em três minutos. Obrigado, Freud. Ok, então, para Freud o desejo da mulher é um desejo de conquistar essa coisa que ela não tem, que o homem tem, ou seja, é uma maneira de dizer que a gente pode definir o desejo feminino a partir de uma referência com o homem. Entendeu a lógica? Se o desejo da mulher é de ter uma coisa que o homem tem, é uma maneira de dizer que a referência a medida do desejo feminino é uma coisa do lado do masculino, é uma referência. Sim? Sim ou não? Não? Gisele? Está claro? Heloísa, está certo até agora? Sim, está certo até agora. Está certo. Está ótimo, então. Então. Freud vai desenvolver um trabalho durante décadas para declinar essa diferença entre homem e mulher, entre o desejo do lado do homem e o desejo do lado do homem a partir dessa questão do falso. Tem alguma que tem, tem algumas que não tem. Ou para dizer de uma outra forma, pode parecer igualzinho, mas é uma sutileza, tem o ser humano que tem e tem um sujeito que tem que uma falta. Entendeu? uma falta disso. Ok? Tem uma mão que tem a caneta, tem uma mão que tem que uma falta de caneta. Eu concordo com vocês, não é um falho muito sexy, mas, bom, a gente está fazendo com os recursos que a gente tem. Bom. e Freud, com muita sinceridade, no finalzinho da vida e da obra dele, ele vai dizer com muita humildade que, na verdade, ele não entendeu o que é o desejo da mulher. Tem homens assim, que vão passar a vida deles sem a possibilidade de dar uma resposta. Lacan, Lacan, depois de Freud, quando ele vai dizer a mulher não existe, é uma maneira de sublinhar o fato que tem um conceito de que é a mulher que não existe. é isso que ele está falando. E, na verdade, Lacan vai introduzir muito cedo essa questão do homem e da mulher desconectando a questão do homem e da mulher do organismo e muito cedo ele vai dizer que para ouvir a experiência da feminidade do lado do lado de uma pessoa que tem um organismo mulher ou do lado de uma pessoa que tem um organismo homem. Para ouvir uma experiência da feminidade para conseguir ouvir você precisa aceitar abrir a mão sobre um conceito já presente sobre um saber já feito. Em uma proposta dele a gente vai entrar nesses detalhes a experiência da feminidade é uma experiência fora de um saber constituído fora de uma construção conceitual que pode se transmitir. parêntese clinicamente isso é uma razão por a qual algumas vezes tem muitos conflitos entre uma filha e uma mamãe. Tem razões objetivas a filha vai reclamar mamãe 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 durante 20 anos de análise algumas vezes é isso. Isso acontece. Mas o que a gente pode ouvir algumas vezes embaixo dessa reclamação de superficie é importante você vai no marco você vai entender a importância da superficie o que você pode ouvir embaixo dessa reclamação dessa construção é isso tem filhas que vão ter uma raiva com essa mãe que não conseguiu transmitir qualquer coisa para conseguir viver tranquilamente essa experiência da feminidade mas não tem nenhuma mãe que pode transmitir esse ser do lado da feminidade porque a experiência da feminidade é uma coisa que não é transmitível é uma coisa que está fora de um saber que pode se transmitir estou falando de filhas que vão reclamar contra a mamãe tem filhos também que vão reclamar contra a mamãe a partir dessa dimensão como assim o sujeito não vai necessariamente conseguir nomear a questão mas a questão que está em jogo é isso como isso aconteceu que mamãe não conseguiu me transmitir um saber sobre como estar tranquilamente vivendo uma experiência do lado da feminidade de isso é é eu me